Olha só, foragido, com cinco processos em aberto, é preso com carro roubado na zona sul aqui da nossa capital Terezina, rapaz. Ele inclusive invadiu aí uma residência e fez uma família refém para roubar aí o carro que estava... Nesse momento que a polícia prendeu em poder dele. Francisco Filho... Tem mais detalhes. Espere pra geral, Rafael, vai. A Força-Tarefa da Secretaria de Estado da Segurança conseguiu recuperar este veículo. Um criminoso foi preso. Ele, conhecido como Tiaguinho. De acordo com os policiais, o Tiaguinho chegou em uma residência, não se sabe com quem ou sozinho, mas fez uma família de refém, usando uma arma de fogo e roubou este veículo. Só que aí, após a inteligência começar a fazer todo o levantamento, ele acabou sendo preso na região sul de Terezina, ali, entre o Torquato Neto e o Orgulho do Piauí. Ele disse que não participou de nada, que é apenas um bucha. A gente vai tentar conversar com ele aqui? A polícia... De acordo com a polícia, você tem quatro mandatos de prisão por assalto à mão armada e mais um homicídio. Pode ter mil, quero ver provar. Pode ter mil. Vai provar, então? Eu vou. Agora, o bagulho que acharam comigo foi isso aí, ó. Não tem nada a ver com esses outros aí, não. Essa televisão e essa caixa de surto? Eu comprei ontem. Esses produtos foram apreendidos juntamente com o veículo. Aqui a chave do veículo vai ser devolvido para o verdadeiro dono. Bom, o Tiaguinho aí é um indivíduo de alta periculosidade. É um terror ali do Torquato Neto, o Orgulho do Piauí, a zona sul de Terezina. Esse indivíduo é um indivíduo de alto grau de periculosidade. É um indivíduo nocivo. Você vê aí, ele tem cinco mandados de prisão. Quatro mandados só por assalto à mão armada, a veículo, e um mandado por homicídio. Ele age com extrema violência com suas vítimas. E ele roubou esse veículo aí, estava negociando, mas o nosso serviço de inteligência da Força Tarefa conseguiu interceptar esse indivíduo, conseguiu localizar o paradeiro dele lá no Torquato Neto. Deu muito trabalho para ser preso. Ele estava de posse dessa arma de fogo aqui, esse revólver calibre 38. Esse rapaz aí, quem não conhece ele, se vende para o povo coitado. Já começa no Saci, tem uns prender lá no Saci, na principal, coligados, casados lá. Vivo, homiciado, escondendo os roubos. Bem na entrada, no principal do Saci, ele fez que eu sou um menino. Nasceu e se criou roubando o povo. Tá aqui, cinco mandatos em aberto, um por homicídio. Aí é uma resposta que nós estamos dando para a sociedade, com um homem desse, que faz arrastões, televisão. Tá ali o carro roubado, vai entregar para o proprietário, tá ali na Zona Sul. Aí vim falar que a gente tá brincando de polícia. Não é brincando não, eu já falei. Se o cara for solto mil vezes, mil vezes eu vou prender. E o povo lá encobrindo a arma e o material roubado. Mas vão responder na justiça que o delegado vai mandar intimar de um por um. Revolver aqui, calipto 38. Deu trabalho. Mas o sargento morto é disfarçado hoje de fazendeiro, caiu nas minhas garras. E missão dada é missão cumprida. E a Força Tarefa não vai parar. A sociedade só tem a agradecer. Um elemento desse aí tem cinco mandatos de prisão. Agora, onde foi que se deu o roubo desse veículo? Foi uma residência. Ele fez de refém uma família. Uma família. A família logo, logo nos entrou em contato conosco. E a gente tem campana e deu certa prisão desse elemento. Já queria vender até por um valor de 2.500 reais. 2.500 reais o valor desse carro. É um absurdo. O cidadão paga com todo o trabalho, toda a dificuldade. E aí tá aí, 2.500. Mas só que a Força Tarefa não deixou. Olha aí, gente. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Mais um, com os boletins abertos aí com a justiça. Foi preso e encaminhado para um lugar que ele deveria estar lá há muito tempo. Infelizmente, estava aí solto. E por consequência, aprontou mais essa, colocando também uma família como refém. Você imagina você refém aí, rapaz, dentro da sua própria casa. Dentro do seu lar, um lugar santo. Eu fico muito triste, porque hoje as pessoas não estão mais respeitando nem a casa das outras. Quem vive nesse mundo aí, o qual esse rapaz vive. Não se tem medo de câmeras. Não se tem medo de cerca elétrica. Não se tem medo hoje de nada. Quando se fala em roubar ou manter alguém como refém. De acordo com os policiais. Alguns integrantes aí da Força Tarefa relatou aí para você que está assistindo a gente.